E aí pessoal beleza aqui Fernando Brazeiro e hoje com uma das franquias assim daquele tipo jogo daqueles que eu mais gosto que é os jogos da Disney né para quem me conhece sabe eu sou fã dos jogos da Disney hoje Lion King o rei leão vamos conhecer a jogatina é a versão do Mega Drive de uma aumentadinha deixa eu ver deixa eu tentar lembrar como é que é a função que é os botão aqui pula e aqui dá o rogidinho se não me engano ele pequeno o rogidinho serve para para virar os bichinho do avesso aqui para deixar eles meio paralisado vai tem que carregar a barrinha do rugido aos tatuzinhos com isso ó ó ó viu senão eu tô mudando tem 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 os esqueminha ó o camaleãozinho ataque de língua o jogo foi todo pensado pessoal é muito lindo olha o cenário até deu uma aumentadinha peraí de novo né a trilha sonora também é muito show ai cara cara e e a toda toda compatível com o jogo com os filmes, é show de bola, ai ai ai, esses insetos aqui não me garanto, será que eu mato? Ah, eles explode, lembra, no primeiro impacto eles ficam louquinhos, eles pulam e explode, eu to mudando e morro, ai, boa, ali tem um esqueminha de um insetinho, tem uma vidinha lá, eu tinha o cartucho, tá pessoal, eu tinha o cartucho desse jogo original do Mega Drive, hoje em dia eu to jogando no emulador, mas faz parte, ai, eu não sei se isso aqui é tipo um checkpoint, eu não, eu não lembro na verdade, muita coisa do jogo, ah, eu quero ver se, eu não consigo cair, ah, ai, ah, droga, ai moleque, aumentei a barreira de vida, aqui, como vários jogos da Disney, ele trabalha com o esqueminha dos níveis, ai, tu consegue passar por vários níveis de pedrinhas e tudo mais, ai, cara, esse jogo traz muita lembrança, é muito bom, quem nunca jogou esse jogo, quem nunca jogou, essa é a versão do Mega Drive, tá pessoal, que é a versão que eu tinha, quem tiver oportunidade de jogar também a do Super Nintendo joga, eu não, não, não lembro as diferenças e tudo mais, mas é muito, muito lindo o jogo, muito bem feito, um jogo feito com carinho, trabalhado na base do filme, ah, deixa eu ver se eu lembro como é que é, eu tenho que pegar ele cansado, aí, até que é tontão que nem eu, consegue dar dois golpes de uma hiena, tá mostrando o reino do Simba, né, aqui é o Boninhos, eu tenho que tentar, tem uns que vão rápido, uns que vão devagar, ah, perdi, tem uns que vão rápido, uns que vão devagar, eu tenho que coletar e não posso deixar cair nele no chão, mas como, tô destrenado, né, ó, olha, olha a trilha, ó, essa aqui é muito legal, eu também não posso demorar, senão a girafa me joga pra trás, ah, não, eu morri, olha aí, rapaz, não, agora tem que acertar, né, paixamento, aí, achei que ia morrer de novo, aqui os macacos vão me atirando, tem o caminho certo, né, aqui eu já não passo, ah, se não me engano, os rosinha, eu tenho que dar o rugido, ó, deles viram de ladinho, aqui, vamos ver se, aqui já me adianta, tá, ou esse rosinha também tem que mudar, agora vai, agora vamos fazer o caminho certo, isso é música do filme, tá, pessoal, percebo, aqui eu não lembro o que me espera, ah, tá, eu tenho que desviar, tem um porquinho ali, ó, ah, o avestruz caiu no meio do canto, tá, vamos lá, avestruz, já vai dar game over? Não, vamos lá, ai, tá, vamos se coordenar, vamos tentar lembrar, agilidade, precisão, tudo que a gente pensa é isso, aí, bora, vamos de novo, agora a gente já sabe que temos que alterar os macaquitos, ai, a gente já vai pra parte do avestruz, aqui é complicado, ó, depois eu salto o duplo, ó, tá, dá até a cabeça, tem que ser certinho, rapaz, certinho, vamos de novo, o salto duplo tá me quebrando, ai, meu Deus, não posso passar vergonha, justo nessa parte, ele morri, vamos, vamos continuar, vamos continuar, vamos lá, vamos lá, Rafiki, me ajuda, me ajuda, tô passando vergonha aqui na gravação, o Rei Leão do Mega Drive, eu tinha cartucho, eu zerei esse jogo, a muito custo, mas zerei, as fases do Simba adulto são complicadinhas, tem muito, vamos dizer assim, enfrentamento, né, vai na porrada mesmo com as hienas, assim, uma pequena questão de agilidade, saltar no lugar certo, enfim, tudo que é problema pra mim, haha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, até aqui vai tranquila, eu tenho que tentar passar ali, ahhh, o avestruro para no caminhainho, eu tenho que acertar esse saltinho certo ainda, saltinho certo é bom, acertar esse pulo no lugar certo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, estamos com problemas técnicos, vai, vai, fui, vai Simba, vamos, fizemos a mágica do emulador aqui, vamos novamente, o principal é tentar passar, essa parte que a gente quer, ahhh, a gente quer conhecer, a gente quer conhecer, quer dizer, eu quero relembrar, né, quem não conhece ainda, essa curiosa da geração Nutella aí, geração Free Fire, vamos dar uma olhadinha no Rei Leão, cara, como eu jogava isso aqui, agora tô, eu tô sentindo a vergonha alheia, porque eu consegui passar essa fase tranquilamente, eu só tenho que acertar, tem que acertar o salto, ele não vai pra frente, vai pra baixo, é só pular, ahhh, eu não acerto aqui, de raio desse avestruz, esse salto é muito preciso pra minha ideia, vamos lá, não, vou conseguir rapaz, vou passar essa parte, vocês vão ver, não, ele aí, direto pro inferno, vamos de novo, o rei retornou, o rei retornou, vamos lá, que a gente gosta de ficar, mais a parte do difícil, né, fazer uma vitória heroica, aí, agora foi, agora fluiu, mas vou passar de primeiro, quer ver, só que não, macaquinho rosa, sepela no rugido, e a vida de ladinho, a gente faz toda a, o mesh, legal que os macaquinhos são coordenados, isso aí é, é funcionário de primeiro, vamos lá, vamos lá, me ajuda avestruzinho, ahhh, merdito, que coisa séria, eu já tô com dificuldade, de acertar o pulo nas cabeças da girafa, quanto mais acertar um avestruz, no meio do galho das árvores, vamo lá tio, vamo lá, eu confio, eu confio, vai vestruz, eu quero mostrar o resto da fase, vai, vai 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 vai, eu me interno, mas assim, ahhhhh, ehhhhh, o bagulho não passa.. vamos de novo, ah, Tá, peraí, vamos novamente, vamos novamente, a gente não tá trapaceando, tá pessoal, a gente tá explorando o jogo, e explorar mil vezes a mesma parte fica complicado, aí cai, então vamos lá, a gente tem que passar dessa parte, passando dessa parte, o mundo, o mundo é outro, o que eu quero mais é ser, a trilha sonora muito legal, quem nunca assistiu o filme clássico da Disney, eu tinha a fita VHS também, aí consegui, ah malandro, agora vai, agora temos check point, agora a tendência é eu morrer nesse, esse pulo na água, tá, eu sabia que ia dar ruim, eu sabia, eu sabia que ia dar ruim, tiruriru, tirurui, vamos lá, vamos lá, não, maldiceu, voltei lá por isso, agora eu passo mais fácil, agora já tem um nível preciso, as habilidades já estão muito mais habilidosas agora, vamos lá, macaquinho, o rei leão, cara, esse jogo é muito massa, ele começa, ele tem o Simba e o Simba Shippuden, essa geração Naruto, que ia ter o Simba e o Simba adulto, né, depois ele aparece adulto, na primeira da fase, na primeira parte da fase, a gente tem esse auxílio das setinhas, né, mas depois a gente, depois a gente tem que se virar no visual, daí a gente sabe daí, e ferrou-se, ai, cool, eu não lembro o que faz essa bagulhete, não subscription, Então continue Ah agora ferrou assim Agora não tem ajuda Ah meu Deus Ah Jesus Ah Jesus Ah não Maldito Fiquei no segundo Ah meu Deus Como é que essa vida volte sempre aqui Ah morri Não acredito A vida vai voltar sempre que eu tiver Mas eu não posso Eu tenho que chegar nela Ah meu Como você é burro Pega no rabo do bicho Pega no rabo do bicho Ah não Tá de sacanagem com a minha cara O rei O rei O rei O rei O rei Vai matar todos esses bichos Estão me incomodando Aí Só vai Bem tranquilo Eu me lembro Eu me lembro que eu jogava tantas vezes Que eu já sabia certinho A ordem né O problema é acertar o salto duplo Ah meu O problema é acertar o salto duplo O problema é acertar a cabeça da girafa O problema é acertar o salto no rabo do rinoceronte Ou seja O problema é o salto Vamos lá Não desistiremos Não desistiremos Até a posição do rabinho muda Já era Vamos simba Vamos simba Agora vai dar Vocês sabem Se não for honestamente Vai ser desonestamente Então vamos tentar ganhar honestamente Aqui não tem essa rapaz Aí O que eu quero mais É ser rei Aí Ah meu Ele vai no bagulho Porque não segura Ah não meu Ah não meu Vamos de novo Vamos de novo Erros básicos Erros primários Olha ai cara Vamos lá Vamos lá Tá me dando um Um reverterio nas tripas Um reverterio nas tripas aqui Ae 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 eu tô ficando nervoso Ae o meu instrumento Ele tá canto sozinho Vamos lá Vamos lá Eu vou ficar expert na fase 2 Vocês vão ver Ae Agora vai dar certo Não tem como não dar certo agora Vocês acham? Tá tudo friamente calculado Tá tudo friamente calculado na minha mente Tá tudo friamente calculado na minha mente agora Ae 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 Foi Mas essa vidinha aqui Se eu perder eu recupero Eu acho que esse coisa aqui eu continuo Ah não Susto Susto Tá doido O oxipopótamo aqui não tá nem aí que eu peguei no nariz dele Os outros ainda me jogam, me atiram Façam alguma coisa Não sei nem tá Tá aqui tem que cuidar Porquinho Acho que é um porquinho aquilo ali Agora deve vir o duplo Agora deve vir o duplo Aí Ah passei Ah mordito Ae Agora vai Agora vai Agora vai Agora sim eu tenho que acertar Alguns macacos São viráveis Outros não São São milhão tem uma sequência Eita Ai peguei a vida Chupa Tem uma sequência Tem uma sequência certa Tem rinocerante certo também Nossa Que isso? Ah tem um tronquinho que vem e vai ali Ou seja eu vou morrer né? Eu não vou pegar aquela vida Se eu pegar Apesar que se eu pegar eu Já garanto Ah moleque Quem diria? Nunca mais Ah Tô louco de medo aqui de essa parte rapaz Ah eu acho que eu tomei na jabiroca Eu acho que sabe o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que voltar lá Acho que esses tronquinhos é para voltar Ah eu sabia que eu tinha tomado na jabiroca Tem algum lance aqui que eu tenho que fazer ali ó Ó essa vidinha já não volta Não é que nem as outras Vamos ver o que acontece Tem aquele rosinha lá de cima É eu não vou escapar Eu tenho que ir lá Tem que ir lá Tinha que ir lá Tem que oivapô Não tem que rugir Esse macaco vai me tirar para lá Eu dou um rugido para esse daqui ó Aqui em cima deve ter algum que eu tenho que ir rugindo Aí Só que eu não passo por esse aqui agora Agora tem que voltar Lá pro outro Aí, deu certo Pra ele me atirar de novo Eu acho Vamos ver, vamos ver Tem muito rosa ali em cima Ó, me atirou pra baixo, me atirou pra cima, me atirou pra cima Me atirou pra cá, me atirou pra cá Agora me joga de volta, isso! Ó, esse aqui É que me largou aqui, então independente do que eu fizer ele vai me largar lá Então é esse caminho daqui que eu tenho que mudar Não! O Maurício só perdeu aquele coisa, seja lá que seja Tá, então Ah, mas se eu usar o Maurício, vamos ver Pera aí Pera aí Pera aí Ah, moleque Ah, moleque Ah, passamos da fase 2 Que bom! Um cemitério de elefantes. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah! Tá, as... Eu tenho que fazer um enfrentamento com essas hienas aqui. Eu tenho que fazer um enfrentamento com essas hienas aqui. E aí, foi. Acabou minha vida, né? Mas foi. Tá. Deu uma recuperada na vida. Ah, tem uns insetos que dão vida e tem uns que tiram vida. Tem só mais isso pra cuidar. Ah, perdi. Caraca, essa coisa aqui é... É tenso. Morrer. Tá. Ah, mas eu já matei as hienas, então... É muito facilita. Tem passagem secreta. Não tem que ouvir, tá. Ah, esse inseto é inseto podre. Vai, vai, vai. Ah, sem querer. Ah, sem querer não. Foi tudo ferramente calculado. Olha ali, rapaz. Na última distância, um salto de leão não resolva. Cool. Aí. Lá em si eu tenho um solzinho. Fala aí, rapaz. Aí, mole... Ah! Tem que dar mais de volta. Ah! Os bichos aqui tudo querem me matar. Ah! Sai daqui. Ah, maldição, cara. Achei que tinha despistado. Essa fase é tensa, rapaz. Se fosse o cimbaduto, vocês iam ver. Se fosse o cimbaduto, ia dar porrada nesses bichos. Ah! Aí, dois golpes resolve. Aí, moleque. Tchau, moleque. Tchau, moleque. Tchau, moleque. Tchau, moleque. Que doido Ah Nossa Cheguei a morrer Vamos lá Vamos lá Estamos indo bem até Parece esse aqui Ah Não Foi embora Tudo foi embora Vamos ver aqui Nossa que difícil Tá Pelo menos eu marquei O checkpoint ali Na hora Ah Ah Meu Deus Só que ele já esteve nos gases fedorentos É Não me arrisquei Ah Sai pra lá Já Já nem um continue né takei Tchau 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 o pessoal continuu temos mas será no próximo jogo certo espero que tenham curtido muito obrigado e até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri